O Brasil é o país com maior incidência de raios em todo o planeta. Por ano, são mais de 70 milhões de descargas elétricas registradas aqui. Para se ter uma ideia, um raio possui cerca de mil vezes mais intensidade que um chuveiro elétrico. Pode chegar a mais de 30 mil amperes, com potência capaz de percorrer 5 quilômetros de distância. Para o coordenador do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Osmar Pinto Jr., a localização do Brasil favorece a quantidade de descargas elétricas que recebe. O Brasil é o país campeão mundial em incidência de raios. Cerca de 70, 80 milhões de raios em média por ano. E o motivo dessa região incidência é que o Brasil é o maior país na região tropical do planeta. A região tropical é aquela região central, mais quente, e por ser mais quente, favorece a formação de mais tempestades e mais raios. Em viagem para pescar com amigos em Rondônia, o corretor de imóveis Fabrício Teixeira foi atingido por um raio e conta como foi. Um raio caiu bem na minha cabeça. Eu tive várias queimaduras, tive perda bilateral auditiva, fiquei bastante tempo internado, ali mesmo já recebi os primeiros socorros, fui transferido para o hospital em Roraima. Ficou aí a lição, porque a gente sai para pescar, para distrair, para descansar, e às vezes acontece isso. Leandro Reis também foi atingido por uma descarga elétrica em uma área rural, durante uma tempestade. Por sorte, ele sofreu apenas pequenas lesões. Nesses momentos a gente sempre escuta que a gente deve ficar protegido e tudo mais, mas a gente nunca acha o que vai acontecer com a gente. Mas foi exatamente o que aconteceu. Eu fui atingido por esse raio. Graças a Deus não teve nenhum problema físico, só ficou alguns resquícios psicológicos de uma sobrevida, de saber que poderia ter morrido naquele momento. Em uma projeção feita pelo INPE entre os anos de 2081 e 2100, o Brasil deverá aumentar de 70 para 100 milhões a ocorrência de raios ao ano e se manter na liderança mundial de descargas elétricas com a região norte no topo da lista do país. Com supervisão de Bianca Paiva, da Rádio Nacional em Brasília, Igor Cardin.